Fé é a quarta música, tem o feat do Rael, eu caí com ele mandei a guia, ele se amarrou no som, uns 45 do segundo tempo, mandou pra gente a voz gravada com o refrão, a gente ficou felizão, muito grato pela participação, valeu Rael, tirou onda, a gente já tava no meio da quarentena assim, a gente já tinha escrito outras músicas que tinham trazido aquele sentimento do início da quarentena, onde era tudo uma surpresa, tudo meio inacreditável e as músicas tinham saído um pouco mais melancólicas, então fé a gente tentou trazer uma visão mais positiva e mais otimista, de tipo, tentar imaginar quando vai acabar, de que as coisas vão estar melhores, de que isso vai transformar a sociedade, que é você olhar o bom, o lado bom das coisas, mesmo das coisas ruins que acontecem pra você, você tirar algo positivo uma lição que seja, dessa parada que aconteceu, é uma visão de depois da tempestade assim, o sol voltar a brilhar e a gente ter fé, a gente sempre quis muito fazer uma faixa com o Rael, sempre curtiu muito, admirou muito o trabalho dele, e é isso aí, espero que vocês gostem.